Música 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 Ora, boas pessoal, sejam então muito bem vindos aqui ao episódio número 2 Música 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 O Palco de Verdade O Palco de Verdade Vamos tentar defender as nossas posições Que os Elfos estão a atacar O Palco de Verdade Não deixe-os entrar Dê-nos o stick, humanos Fica-te, Drow Elf Vem e pegá-lo Ai 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 Não estamos jogando piratas, Clyde Esta é a sua chance de provar-te-se Pegue-se os Elfos de todo custo Oh, você quer algo disso? Oh, vamos lá Fica-se, Drowel, pique-se as asas Fica-se a minha asa Fica-se a minha asa Você está malvado, Drowel Os potions te curarão Aqui Vamos usar a pressão para curar Cá está Yeah Ah, que chupido Fica-se a minha asa 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 Mais dois eliminados. A salvei o Butters. Isto tem que salvar este. Vamos fazer isto, docebag. Ok, este cara tem um shield. Shields são super fracos. Apenas os com a sua cabeça simples. Apenas os com a sua cabeça. Boa tentativa, diabo. Isto é tudo o que você tem? Não ataca de poder de shield. Isto é o Bush League. Usa o seu ataque normal para que você possa atá-lo de novo. Apenas os com a sua cabeça. Isto é o que você fez. O outro Elf deixou seu guarda. Agora é a sua chance. Ataca de poder de armadura. Se você não atrasar esta garota tão forte como puder, a sua armadura irá soar todo o dano. Isto é tudo. Agora feche-o. Estadar... Mas eu não sei. Não exatamente por quê? O que você sabe? Partiu n » o preto eu tinha que deixar видел o outro selo. Um abraço inteiro mesmo. Um abraço que você sabe estar caundo assim. O que? O que é o que é a verdade? Os Elves tem. Custos, 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 custos. Ninguém se importa o que você acha. De qualquer forma, nós temos um problema maior agora. O stick-of-truth foi roubado, e nós devemos adicionar o nosso armário para voltar. Mas os três melhores guerreiros ainda não estão reportando por dúvida, meu rei. Nosso novo membro pode cuidar disso. Doutor, eu quero que você vá para o local e encontre os meus maiores guerreiros. Token, Tweek e Craig. Eu estou texando suas fotos para o seu equipamento pessoal agora. Mas se lembra. As linhas fora estão cheias de marauding drow-elves, monstros e 6th-graders. Be sure que você está bem equipado. Agora, vai! E enviarei meus guerreiros aqui! Muito bem, deram-lhes então uma missão nova. O que você? Você e eu para lutar com você? Ok, a solidão está pronta para cair a sua cabeça! Tenho de ir buscar mais membros. Temos o TBE! Temos o TBE! Ok. Cá está. Cá está, sims do Quintal do Cartman. Oh! É isso espanhol? Espanhol! Oh meu! Calma, Matron, não me ises! Ui, ui, ui! Dá para a televisão. Agora, estamos para as ruas. Não é possível ir para a rua. Mas não é possível ir para a rua. O mundo é tão aberto que os pais não querem nos pegaram! Cá está a garagem do Cartman Tchinko... Tchinko amor Toma! Toma! Aí está, temos mais um amigo Temos um upgrade Como é que fazemos então para os upgrades? Cá está, abilities Vamos então procurar os outros O que é este? O rei Wizard diz que eu sou muito gênero de ser um dos humanos Mas o Paladin Butters me deixa ser um Esquire no slide Os Paladins procuram justiça para todas as races Se você nunca precisa de seu rosto, deixe-me saber Vamos lá ver quem mora aqui O que é que mora aqui? O que é que mora aqui? O que é que mora aqui? Ah, esta é casa do Butters Estão escarradíssimos, vamos embora. Não temiges, estes butters. Não tem mais, não tem mais. Este é o nosso. Porra, está fechando a Timmy? Timmy Timmy Timmy. Está. Está o Timmy, pá. E agora? Vamos spawnar. Aqui é o self park. Leva-me! TEMBRE! Eu acho que é o mesmo sítio. Wow! Mais elfos! FAITANÇO! Vamos Butters! Muitos perigos, novo filho! Sim, você mudou para o perigo errado! Bonito cabelo, garoto! Você está morto! Parece um trabalho para o Paladin Butters! Pagre o Paladin Butters! Pagre o Paladin... Há um pouco! Pagre o Paladin Butters! Apagre o Paladin Butters! Wow! Está a me fazer bleeding! Hey look! Você está bleeding! Stop dicking around! It looks bad! Here! Take some of this magic cure potion! Make sure that you always carry a few potions! Because don't get grounded for waiting for the magic cure! Very good! Let's attack this one! That's what I'm talking about! In your face! Let's attack this one! Ok... Press me by... Just as I'm dead! Ah! Toma! Ah! 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 Eu não contava nada! Isso! Boa! Vamos dar aqui um... Quer mesmo aqui um... Um stab neste! Já fostes! Não dás mais bleeding em ninguém! Eu tenho que ir para o banheiro! Eu tenho que ir para o banheiro! Ah! O que? Um sozinho, não esperava! Ah! Vamos lá! Oh! Espera o meu pano! Oh! Ah! Take some of this! Ah! Ah! Kind of! Você não está esperando por mim, não é? Você vai pagar por isso! Ei! Vamos! Não está fácil. Está a ser um grande feitense. Vamos! Desculpe sobre isso. Vamos então atacar este. Desculpe! Eu sou o Yu-Glub! Eu sou o Yu-Glub! Eu sou o Yu-Glub! Eu sou o Yu-Glub! Prova superada! Conseguimos eliminar então aqui os caramelos todos. E roubamos aqui então agora um bocadinho. Aqui os elfos todos. Toma! Não lhe vejo mais na boca, é só para abrir a pestaña. Aqui mais alguma coisa para roubar. Pegar um bocadinho na testa. Bem pessoal, vamos chegar por aqui então. Para este belo episódio aqui do South Park. Espero que tenham curtido. Deixem o vosso like favorito. E não se esqueçam também de subscrever o canal. Partilhem este vídeo com os vossos amigos. E procurem-me CCCobi no Facebook e no Twitter. Daqui é tudo. Facebook... CCCobi! Fui, fui!